Música Olá amigos da TV Justiça, estamos começando mais uma edição de plenárias com o que foi destaque entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal que você acompanhou durante a semana ao vivo direto do plenário. Carina, nós tivemos esta semana, na verdade, uma pausa no que pode ser considerado de certa forma como tema principal do plenário que é o julgamento da ação penal 470. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 31 de outubro de 2012, foi inclusive o encerramento dos trabalhos do mês de outubro de 2012, portanto no plenário do Supremo e outros temas da pauta de julgamentos que não a ação penal 470. Essa semana houve uma pausa no julgamento dessa ação penal, já que o ministro Joaquim Barbosa é relator da ação e, portanto, ministro fundamental para proratar o voto na sua primeira versão, vamos dizer assim, em relação àquelas dosimetrias das penas dos demais condenados que já foram confirmados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, está ausente do Brasil em razão de uma viagem para um tratamento, que todos sabem que ele sofre de um problema na coluna e que, portanto, houve uma pausa nesse julgamento da ação penal. Na semana que vem, isso será retomado da parte onde foi interrompida com a continuidade dessa fase que é a dosimetria das penas. Mas, por essa semana, nós tivemos uma pauta de julgamentos destinada a essa quarta-feira com vários processos elencados, dentre eles, seis embargos de declaração envolvendo a reserva indígena Raposa Serra do Sol, uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava uma lei do Rio Grande do Sul acerca de licitação e outras três ações diretas de inconstitucionalidade que versava sobre a proibição, a comercialização, a extração do amianto, que inclusive foi objeto de audiência pública esse semestre ainda, em agosto, sobre a relatoria do ministro, sobre o comando, vamos dizer assim, do ministro Marco Aurélio, que é justamente relator de uma dessas ações. Então, tínhamos uma pauta bastante extensa com julgamentos de extrema importância tanto para aqueles interessados como para a sociedade no geral e tivemos uma sessão plenária bastante proveitosa com vários julgamentos. Agora, como nós sempre gostamos de passar informação para o telespectador, a pauta que é divulgada, ela pode não ser seguida na sua totalidade, inclusive dependendo dos andamentos do trabalho no plenário, a quantidade de sustentações orais, por exemplo, que existem, os debates que se sucedem e no total, nesta sessão plenária, nós tivemos pelo menos dois temas de grande repercussão que começaram a ser julgados no plenário na tarde desta quarta-feira, dia 31 de outubro. Primeiro, a lei do Rio Grande do Sul sobre a utilização de programas de informática pelo governo estadual. Além disso, o Supremo Tribunal Federal começou também a julgar ações que discutem o uso do amianto branco no Brasil. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos. Os ministros do Supremo iniciaram o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades que questionam leis estaduais de São Paulo e Rio Grande do Sul que dispõem sobre a proibição do uso, comercialização e transporte do amianto nos estados. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria alega que é a União e não os estados que tem competência para legislar sobre o assunto. O Supremo tem várias ações que questionam o uso e o transporte do amianto no país. Por isso, o ministro Marco Aurélio convocou uma audiência pública realizada em agosto para analisar, no ponto de vista científico, sobre a possibilidade do uso seguro da crisotila. Ele é relator de uma das ações e a outra é de relatoria do presidente e ministro Ayrus Brito. Após a leitura dos relatórios dos ministros, foi a vez das sustentações orais. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria defendeu que as leis questionadas afrontam a lei federal que aceita o uso do amianto branco, desde que respeitadas algumas condições. É evidente que no campo da legislação suplementar é possível que o estado edite uma lei atendendo as circunstâncias daquele estado, criando, por exemplo, uma reserva em algum lugar. Mas aqui, no caso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no caso? Simplesmente a lei federal diz que pode e a lei estadual diz que não pode. Quer dizer, a lei estadual aqui afronta diretamente a lei federal. Para o procurador do estado de São Paulo, as leis não afrontam a lei federal. Ele explicou que a proibição é a única forma de evitar maiores danos à população. A legislação do estado de São Paulo atende não apenas ao princípio da precaução, mas também à proporcionalidade em sentido estrito, nas suas três vertentes. Ou seja, é o meio necessário, porque não há uma outra forma de evitar os riscos decorrentes da exposição do amianto. É um meio adequado, porque aqui o objetivo é de evitar doenças e malefícios. Os benefícios, e não apenas os benefícios de ordem econômica, advindos da proibição do amianto, superam em muitos custos decorrentes da sua proibição. No início da sessão desta quarta-feira, os ministros começaram a analisar uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Democratas contra o governo do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado. O partido alegou que a lei estadual que dispõe sobre a utilização de programas de informática pelo governo local, afronta a Constituição Federal, porque a lei dá preferência a licitações e contratações de sistemas e equipamentos, chamados de programas livres, que não têm custos adicionais. O relator, ministro presidente Ayres Brito, negou o pedido no mesmo sentido manifestado pelo Ministério Público e pela Advocacia Geral da União, sob o argumento de que a lei rege apenas assuntos peculiares ao Estado sem contrariar a norma geral e ainda incentiva o desenvolvimento tecnológico do país. A lei em causa não ofende os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade nem desequilibra o processo licitatório. Todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem concorrer em igualdade de condições, sem que a preferência por um programa livre constitua obstáculo. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Bom, começando com este último tema, fatiando um pouco mais o assunto, software livre, ação direta de inconstitucionalidade 3059, relator, ministro Ayres Brito, requerente partido Democratas. Interessados, governador e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira das Empresas de Software, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet e tendo ainda, constando no processo, a Micuscuri, Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, o IBDI. Este processo já passou antes pelo plenário. O Supremo Tribunal Federal deferiu em 15 de abril de 2004 liminar em ação direta de inconstitucionalidade, exatamente a 3059, de que trata exatamente este processo, que suspendeu os efeitos de lei do Rio Grande do Sul, tratando da utilização de software no Estado. A lei determina a licitação e contratação preferencial de sistemas e equipamentos de informática, chamados programas livres, cuja licença de propriedade industrial e intelectual é de acesso irrestrito e sem custos adicionais aos usuários. Na sessão desta quarta-feira, o relator julgou improcedente a ação, caçando a cautelar concedida anteriormente e, portanto, considerando a lei gaúcha constitucional. A lei em causa não ofende os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade, nem desequilíbrio do processo licitatório. Todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem concorrer em igualdade de condições, sem que a preferência por um programa livre constitua obstáculo. Basta, para tanto, que disponibilizem o código-fonte do software. Lei gaúcha que, por instituir uma política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico regional, incite segundo o artigo 3º e artigo 219, ambos da Constituição Federal, no mercado concentracionário de poder em poucas empresas estrangeiras, acaba por abrir com mais generosidade o leque de opções à administração pública brasileira e, assim, ampliar o próprio âmbito dos competidores. Número 5, inexistência de cerceamento à liberdade do administrador para adotar, no caso concreto, a solução que mais favoreça o interesse público, artigo 3º da Lei nº 11.871, a preferência legal pelo software livre apenas exige da administração pública um reforço de motivação para a escolha contrária, qual seja a opção por um software do tipo proprietário. Isto em reverência a um interesse maior, aferível ou abstratamente. Que interesse? O do desenvolvimento tecnológico nacional, com reflexo na preservação de dados, que não raro, dados que consultam a própria segurança do país. Número 6, já estou terminando, a lei em causa não desrespeita os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência. Estas são aferidas à economicidade e eficiência, não somente pelo custo do produto ou serviço, como também pela segurança dos dados públicos inseridos nos sistemas informatizados e pela aquisição imaterial do conhecimento tecnológico. Lei estadual, que, embora estabeleça preferência por softwares livres, não fecha totalmente as portas da administração para a contratação de programas de computador com restrições proprietárias. Artigo 3º da lei. Finalmente, respeito ao direito fundamental de que trata o artigo 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Os criadores de programas informáticos, softwares, não têm nenhuma obrigação em compartilhar o uso dos seus inventos ou criação. Por outro lado, a administração pública dispõe do poder de ditar as características do produto ou do serviço de que necessita, não estando compelida a aceitar qualquer condição unilateralmente imposta pelos detentores de direitos autorais na matéria. Eu estou julgando improcedente a ação direta na linha do Ministério Público, na linha da advocacia da União e caçando a medida cautelar. Perdiu vista do processo o ministro Luiz Fux. Como vimos na reportagem de Carolina Chaves agora há pouco, na sessão desta quarta, começou também o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. O assunto foi tema de uma audiência pública. Inicialmente, três julgamentos sobre o tema foram incluídos na pauta. Duas delas foram apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e questionam leis dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul que proíbem a exploração, produção e comercialização do amianto. A terceira foi proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho contra uma lei federal que permite o uso do produto. Em agosto, durante dois dias, o Supremo realizou uma audiência pública sobre o tema, a pedido do relator de uma das ações, ministro Marco Aurélio. 35 especialistas foram ouvidos, entre cientistas, representantes da indústria, do governo e de entidades ligadas aos trabalhadores expostos ao amianto. Foram discutidas questões como o uso seguro do produto, os riscos para a saúde pública, alternativas ao amianto e os impactos econômicos das ações. O debate serviu para auxiliar os ministros na elaboração dos votos. Das três ações que estavam em perspectiva de julgamento, duas tiveram já exatamente o julgamento conjunto iniciado na sessão desta quarta-feira. É o que nós vamos ver logo depois do intervalo, aqui em Plenárias. Plenárias está de volta. Como vimos no final do primeiro bloco do programa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações diretas de inconstitucionalidade sobre o polêmico tema do uso do amianto no Brasil. Das três ações que estão na pauta, duas foram chamadas para julgamento conjunto. As ações diretas de inconstitucionalidade 3357 e 3397 de relatoria respectivamente dos ministros Ayres Brito e Marco Aurélio. Na primeira parte da sessão da quarta-feira, dia 31 de outubro, os ministros Ayres Brito e Marco Aurélio leram os respectivos relatórios e em seguida foi a vez da apresentação das sustentações orais da tribuna do Plenário. O voto dos relatores aconteceu na segunda parte daquela sessão. O ministro Ayres Brito votou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade 3357, portanto, pela constitucionalidade da lei questionada. Mesma providência adotada pelo Ministério do Meio Ambiente com a portaria 43 de janeiro de 2009. E, para concluir, eu digo que a lei estadual, aqui impugnada, ao proibir a comercialização de produtos à base de amianto, em verdade, cumpre muito mais a Constituição da República, mas é muito mais, no plano da proteção da saúde, inclusive evita riscos à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular, do meio ambiente, do que a lei federal. Quero dizer, a legislação estadual é que está muito mais próxima do sumo princípio da eficacidade máxima da Constituição em tema de direitos fundamentais. Eu já expliquei que as normas gerais são menos do que plenas. Então, elas são completadas, reforçadas, na sua vertente protetiva, por normas suplementares dos estados. Aí, sim, a suplementariedade estatal, junto com a normatividade geral da União, as duas modalidades, os dois espécimes legislativos, compõem um bloco íntegro de proteção a meio ambiente, a consumidor, a saúde humana, aos trabalhadores. E é o que quer a Constituição, quando permitiu a edição das duas modalidades, normas gerais, normas suplementares. Mas não é só. No caso, a norma estadual ainda sintoniza com outra de índole constitucional, qual seja o inciso 12 do artigo 7º da Carta Magna, que diz o inciso 12 do artigo 7º da Constituição Federal. Diz que é direito dos trabalhadores, aspas, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Fecho aspas. Além do que, precedida de estudos e debates, conclusivamente demonstradores da nocividade do ambiente, em qualquer de suas variedades, como se vê das seguintes passagens da justificativa do projeto de lei estadual. Aí eu trago a motivação da lei estadual. A exposição de motivos tem, muito importante, tem uma parte que diz, conhecendo esses dados, a proibição do uso do amianto em novas construções é um dever do legislador, pois defende o direito à vida das pessoas que estariam a ele expostas. A lei nada mais fez do que concretizar o princípio econômico da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente, cito os dispositivos constitucionais, de parelha com a proteção do trabalhador, da saúde pública e da defesa dos direitos humanos, sendo induvidoso o dano que há à saúde humana é causado por qualquer variedade de amianto, onde o próprio parágrafo único do artigo 2º da lei nº 9.055 certificar a nocividade do ambiente crisotila, inclusive, logo e considerando que a legislação internacional, e ainda considerando que a legislação internacional impõe a substituição desse produto, não vejo como reconhecer a inconstitucionalidade que se faz objeto da presente ação. Também digo, e agora é concluindo mesmo, que a lei estabeleceu prazos razoáveis, prazos elásticos de 3 e 4 anos, para que os estabelecimentos industriais e comerciais se adequassem ao novo esquadro jurídico positivo, houve tempo suficiente para o sereno planejamento e execução das medidas que então se impunham. Quanto exposto, julgo improcedente o pedido, contido na apresentação direta. Carina, neste caso, tratava-se especificamente desta ação direta de inconstitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul. Qual o ponto principal em debate nessa... Ela disse, qual é, na verdade, porque o julgamento, na verdade, não acabou ainda, qual o ponto principal em debate nessa ação? A questão principal a ser resolvida era se o Estado poderia legislar sobre essa proibição do uso de amianto, já que nós temos no ordenamento jurídico uma lei federal possibilitando a utilização do amianto chamado amianto branco e essa lei federal, ela proíbe a utilização do chamado amianto marrom e o azul. Mas o branco, ela permite e estabelece de que forma ele deve ser manuseado, produzido, industrializado, comercializado. Então, a lei do Estado do Rio Grande do Sul, ela vinha completamente na contramão do que dizia a lei federal. Então, nesse ponto, havia uma argumentação de absoluta inconstitucionalidade. Mas o ministro Carlos Ares Brito, ele votou no sentido de se entender que o Estado estaria legislando de forma concorrente na medida em que buscava a proteção do meio ambiente, a proteção do consumo e da produção dos produtos derivados do amianto, buscava a proteção da saúde das pessoas, já que havia, na audiência pública, muito se falou sobre os riscos que a utilização do amianto pode trazer para a saúde da pessoa humana. Então, o ministro entendeu, como a gente viu mesmo agora nessa última fala, em que ele diz assim que o dever do legislador vem justamente para atender essas necessidades de proteger a saúde do cidadão brasileiro. E nesse sentido, havendo essa legislação concorrente, o que é que se deve entender de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal? A União pode legislar, pode elaborar uma lei federal que trata de normas gerais e ela o fez. E aos Estados e ao Distrito Federal, pode haver a possibilidade de suplementar o que essa lei federal, que contém normas gerais, não disse. Então, ela adiciona situações que o próprio Estado entende necessário para proteger aqueles bens jurídicos estabelecidos como direitos de legislação concorrente. E nesse sentido, o Estado o fez e o ministro entendeu que estava justamente atendendo aos princípios da própria Constituição. Assim, ele julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a lei do Rio Grande do Sul, portanto, é constitucional e a proibição do uso do amianto não afronta a Constituição de forma alguma. Na sequência, votou o ministro Marco Aurelio, lembrando que trata se de um julgamento conjunto, embora de dois relatores diferentes, mas tratando-se do mesmo tema. E desta vez, o voto do ministro Marco Aurelio foi como relator na ação direta de inconstitucionalidade 3.397. Voto em sentido totalmente contrário ao apresentado pelo ministro relator da outra ação, ou seja, o ministro Ayres Brito. Para o ministro Marco Aurelio, a proibição do uso do amianto seria um passo demasiadamente largo. Não há indicações de que o amianto seja mais perigoso que outras substâncias igualmente conhecidas e ilícitas, como ressaltado pelo doutor Carlos Mariveloso, que outras substâncias igualmente conhecidas e ilícitas, como tabaco, o benzeno, o álcool, etc. Vale ressaltar que, sem empregado na forma devida, o crisotila não traz qualquer risco ao usuário. Penso que, se ser proibido esse produto, a porta ficará aberta para proibir-se no Brasil N coisas. E talvez devamos aí retornar à época da caverna. Às vezes, o politicamente correto simplesmente não equivale ao juridicamente correto. O acertado, o caso envolvendo o amianto, é um desses em que os contextos não se harmonizam. Inequivocamente, a substância possui enorme potencial cancerígeno, que já provocou tragédia humanitária em diversos países. A despeito da cifra negra, creio que os fundamentos jurídicos, econômicos e científicos apresentados ao longo do voto, não permitem chegar à conclusão de que a permissão contida na lei federal, aprovada, portanto, pelos nossos representantes, de uso e comércio balizados, controlados, do amianto, seja material ou formalmente inconstitucional. Insisto, rever a proibição do amianto requer manifestação democrática, que seja capaz, inclusive, de avaliar adequadamente a adoção do produto e dos possíveis substitutos. Com essas considerações, presidente, pedindo venha a vossa excelência, e lembro-me que um colega utilizou um vocábulo e utilizou em sentido genérico e foi muito criticado, que precisava, como revisor, fazer um contraponto, se necessário, entenda-se ao relator. julgo procedente o pleito veiculado na ação direta de inconstitucionalidade 3937, que é esta que está sob a minha relatoria, para afastar do cenário jurídico a lei 12.684, de 26 de julho de 2007, do Estado de São Paulo. É como voto. E, no caso relatado por vossa excelência, logicamente, concluo pela inconstitucionalidade da lei do Rio Grande do Sul, que tal como a lei de São Paulo proibiu o uso do amianto no respectivo território. É como voto. Lembrando que, inclusive, o voto do ministro Marco Aurélio foi relativo a uma legislação, a lei do Estado de São Paulo. Mas, e como o ministro Ares Brito votara antes em relação à lei do Rio Grande do Sul, portanto, já havia apresentado o voto como relator, o ministro Marco Aurélio, apresentando o seu respectivo voto em relação a São Paulo, também já adiantou o voto em relação à legislação do Rio Grande do Sul, abrindo, portanto, divergência em relação ao voto apresentado pelo ministro Ares Brito. Temos, portanto, dois posicionamentos diferenciados no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esta polêmica questão do amianto e isso continuará posteriormente na retomada deste julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o plenário do Senado Federal, vamos sair um pouquinho aqui do Supremo Tribunal Federal, pois é uma questão que afeta diretamente os trabalhos do STF. O plenário do Senado aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff no início de setembro. No mesmo mês, começou a ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A sessão foi suspensa e retomada no dia 17 de outubro. Na ocasião, Teori Zavascki respondeu às perguntas sobre diversos temas, entre eles direito adquirido, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, direito para os mais necessitados e flexibilização do direito à propriedade privada em relação ao direito à moradia. Durante a sabatina, os senadores elogiaram o conhecimento jurídico do magistrado. Ele vai ocupar a vaga do ministro aposentado César Peluso, que deixou o Supremo no dia 31 de agosto, depois de completar 70 anos. Teori Zavascki é natural de Santa Catarina, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela mesma instituição, tornou-se mestre e doutor em direito processual civil. Fez carreira na advocacia, até chegar à magistratura. Em 1989, ingressou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde ficou até 2003, quando tomou posse no Superior Tribunal de Justiça. No STJ, integra a primeira turma, primeira sessão e a corte especial. Carina, a sessão plenária da próxima segunda-feira, ela foi, ela não vai acontecer, ela foi cancelada, mas nós teremos sessão na próxima quarta e quinta-feira. Isso, na próxima quarta e quinta-feira, com a expectativa da retomada do voto do ministro Joaquim Barbosa na ação penal 470. Encontro marcado, então, com o direto do plenário na próxima quarta e quinta e no plenário, no final de semana. E, é claro, obrigado novamente por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri